A Palavra de Vida Eterna do Evangelho de São Lucas capítulo 12, versículos 49 a 53 Naquele tempo disse Jesus aos seus discípulos, eu vim lançar fogo sobre a terra e como gostaria que ele já estivesse aceso. Devo receber um batismo e como estou ansioso até que isso se cumpra. Vós pensais que eu vim trazer a paz sobre a terra, pelo contrário, eu vos digo, vim trazer divisão. Pois daqui em diante, numa família de cinco pessoas, três ficarão divididas contra duas e duas contra três. Ficarão divididos o pai contra o filho, o filho contra o pai, a mãe contra a filha, a filha contra a mãe, a sogra contra a nora e a nora contra a sogra. Caríssimos irmãos, caríssimas irmãs, nosso Senhor quer que o fogo do Evangelho se espalhe por todas as partes. E quando a palavra é acolhida, rezada, vivida, praticada, esta palavra suscita uma divisão. Não que ele queira destruir, dividir, queira o mal para as pessoas. Não é isso que nosso Senhor quer. No entanto, pense um pouco e acontece na sua vida. Se você quer andar sempre com retidão, aparecerão sem dúvida alguma as reações. Se você quer falar sempre a verdade, se você quer ter sempre as mãos limpas, saiba que as reações aparecerão, não tenha dúvida. Agora você pode se acomodar com as cores dos momentos, ou então você pode ser coerente com o Evangelho, mesmo que encontre contradição, perseguição, julgamento. Se você quer carregar essa torcha ao fogo do Evangelho, para levar onde quer que você esteja, saiba que encontrará incompreensão e perseguição. A escolha é sua. Você pode se ajeitar segundo as circunstâncias, ou você pode ser coerente com a escolha feita de seguimento de nosso Senhor. Que Deus nos dê a graça de experimentar dia após dia esta coragem. É a palavra de vida eterna. A escolha é a graça forma. Amém. 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 Obrigado.